Nesse vídeo eu vou te dar aqui um passo a passo sobre a corretora Binance, a maior e melhor, mais completa corretora que tem aí do mundo, tá legal? Eu vou mostrar pra você na tela do meu computador, por dentro dela, as abas, os menus, pra você que é totalmente iniciante nesse mercado, tá querendo comprar criptomoedas, comprar, vender, lucrar, não sabe como que faz, por onde faz isso, e a corretora é onde a gente faz toda essa negociação, e eu vou mostrar pra você por dentro, todo o passo a passo, pra você aprender nesse vídeo. Bom, Jefferson Luiz Santos aqui, antes de eu ir pra tela do meu computador, te mostrar todo esse passo a passo da corretora Binance, como que você faz as negociações, como que você compra moeda, vende, tudo direitinho explicado pra você que é iniciante nesse negócio, tá legal? Tem um botão vermelho embaixo desse vídeo aí, tá vendo? Inscrito, inscreva-se, clica nele, não custa nada, se inscreve no canal aí, pra tá recebendo mais conteúdos aqui do canal, pra tá ajudando o canal a crescer, e ajudar ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube, então, clica nele, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo, vai ser notificado aí no seu celular, e você vai poder assistir, vai poder ficar por dentro de tudo desse mercado aí, e também, deixa o seu like no vídeo, pra fortalecer, quando você deixa o seu like no vídeo, o vídeo começa a aparecer pra mais pessoas, isso ajuda muito também o canal crescer e ajudar outras pessoas, e também, quando você deixa o like no vídeo, os outros vídeos começam a aparecer pra você, e você fica por dentro de tudo. Então, bora lá pra tela do meu computador, pra gente mostrar aí, fazer esse tutorialzão aqui, por dentro da Binance, pra você já entender como que essa corretora funciona, bora lá. Então, ó, já estou aqui na tela do meu computador, tá legal? É no site da Binance, eu vou deixar o link, né, vai ficar aí na descrição do vídeo, pra você poder fazer o seu cadastro, caso você ainda não tenha cadastro na Binance, também no primeiro comentário fixado, é só rolar aí abaixo, pra você ver, clicar lá, porque é o link seguro, né, pra você fazer o seu cadastro aí no site, seguro, correto, pra você não ter problema nenhum, tá bom? Então, o intuito desse vídeo aqui é te mostrar por dentro da Binance, né, as abas, os menus, né, pra que serve cada coisa aqui dentro, pra você poder entender melhor, pra você que está iniciando, tá legal? Você que é um completo iniciante, entender melhor como que funciona a corretora Binance, tá legal? Eu não vou mostrar aqui fazendo cadastro, tudo mais, verificando conta, porque eu já tenho um vídeo no canal ensinando isso, tá bom? Então, se você, caso, tem essa dúvida, volta no canal aí, ou então, eu vou deixar, vai aparecer no card em cima também aí, ó, vai aparecer em cima o card, né, com esse vídeo que eu ensino a fazer o cadastro, verificar sua conta, tudo passo a passo aí, pra você que tem essa dúvida, tá legal? Mas, você pode também assistir primeiro esse vídeo aqui, pra conhecer por dentro da corretora, e aí depois, você vai aí no canal, que tem um vídeo que eu ensino você fazer o seu cadastro, caso você ainda não tenha feito, tá bom? Eu não vou fazer aqui, porque senão vai ficar muito longo, beleza, né? Eu tô aqui no site da Binance, beleza? Aqui, essa conta aqui, eu criei pra poder fazer vídeos pra esse canal, tá legal? Então, é uma conta que eu não tenho dinheiro nela ainda, né? Não é a conta que eu uso originalmente, é a conta que eu criei para esse canal aqui, beleza? Então, caso você não saiba, o Binance é uma das maiores corretoras do mundo, tá legal? É do mundo, ela não é do Brasil, é do mundo, né, pra você poder fazer as suas negociações de criptomoedas, tá bom? Então, assim, é a corretora que o pessoal mais usa, é a corretora que mais tem moedas digitais, criptomoedas, né, pra poder negociar, pra poder investir, por isso que muita gente recomenda. Vai ter vídeo no canal aqui, sim, falando sobre outras corretoras, né? Eu tô até com a aba aberta aqui, ó, que eu fico acompanhando, ó. Tem a corretora Hobbit, que eu também tenho inscrição, né? Tenho cadastro, tem a corretora Shields, que eu também tenho cadastro. Então, assim, eu vou fazer vídeos aqui no canal sobre outras corretoras, é só você se inscrever no canal aí, ativar o sininho, pra sempre que eu postar um vídeo, você ser alertado aí no seu celular, tá bom? É só você ficar ligadinho no canal. Mas esse vídeo vai ser sobre a Binance, beleza? Aqui em cima eu tenho os menus, tá legal? Então, aqui na Binance eu cliquei e vem pra essa página aqui. Aqui você tem várias informações, é bom, ó, você ler isso daqui, tem muita tutorial legal, né, aqui, ó, como começar. A própria Binance, ela já tem vários tutoriais de como você iniciar, tudo direitinho, tá bom? Nada melhor do que você aprender diretamente com a corretora também. Ó, aqui você tem a cotação do BTC, BRL hoje, tá 53 mil dólares nesse momento agora, né? O Bitcoin tá... BTC é a sigla do Bitcoin, né? Tá 53 mil dólares, né? E aqui tem outros também aqui que aparecem. Aqui em cima, nesses quadradinhos aqui, ó, eu tenho várias opções, tá vendo? Exchange é aonde a gente negocia as criptomoedas. É aonde fica lá os gráficos, né, aqueles gráficos que quando a gente tá iniciando a gente não entende nada. Mas é aonde a gente compra e vende nossas criptomoedas, tá bom? E sendo bem sincero pra você, eu não mexo em todas as abas não, tá legal? Ó, por exemplo, Academy, aqui, ó, Educação sobre Blockchain e Criptomoedas. Aqui você vai aprender mais sobre o assunto, corretor, soluções de plataformas de trading. Essas abas aqui, ó, eu nem costumo mexer muito não, tá vendo? Nem costumo mexer, eu mexo mais aqui, ó. Exchange, que é aonde a gente negocia, compra e vende criptomoedas. Lange Pound, que é a plataforma de lançamento de tokens. Então, aqui, se você sempre fica informado dos lançamentos de tokens que existem, né, quando vai lançar alguma criptomoeda, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, recentemente foi lançada essa moeda aqui, a Alice, tá legal? Muita gente lucrou alto nela e ela ainda está em processo aqui ainda. Tem outros aqui, outros tokens, né, em processo aqui. Ó, a Lina também foi listada recentemente na plataforma, tá bom? Então, aqui você fica por dentro das coisas que acontecem aqui na plataforma. E aqui em Exchange, que é onde eu mais uso, né, que é onde a gente mais usa, ó. Se eu clicar aqui, é onde a gente negocia as nossas criptomoedas. Então, quando você for comprar um Bitcoin, alguma coisa, é por aqui que você faz isso, tá legal? E aí, como que funciona mais ou menos aqui pra você entender o básico? Aqui é o gráfico, né, do preço da criptomoeda, tá vendo? Aqui é o gráfico, né, que vai subindo e descendo, né? É um mercado muito volátil, né? Ele sobe e desce muito rápido, né? E o Bitcoin, ele teve uma quedazinha aqui, agora tá querendo reagir de novo. E aqui eu tô no gráfico de uma... Aqui são os gráficos, né? Eu tô no tempo de uma hora. No gráfico de uma hora. O que que significa isso? Significa que cada... Cada candle desse daqui, ó. Cada coisa aqui é o candle, né? Cada candle desse representa o tempo de uma hora. Então, em uma hora, esse candle teve essa baixa aqui. Em uma hora, ele continua aqui, subiu, voltou. Então, cada candle desse representa uma hora. Agora, se eu botar no gráfico de 15 minutos, 15p é 15 minutos. Cada candle vai representar 15 minutos. Ah, pra que isso, Jeff? Isso daqui é pra você trabalhar... Isso aqui vai ajudar você a trabalhar com as formas de ganho, né? Então, vai depender muito da sua estratégia pra você ganhar dinheiro. Por exemplo, se você for ganhar... Se você for fazer um day trade, fazer um trade diário, fazer um ganho em um dia, em 24 horas, você coloca no gráfico de 15 minutos pra você analisar melhor, tá legal? Se você for fazer um scalp trade, que é aquele trade rápido de minutos, aí você coloca um gráficozinho aqui, ó, de 5 minutos. Ó, de 5 minutos. Cada candle desse representa 5 minutos, que aí você tem uma ideia melhor da volatilidade em curtos minutos, né? Pra você fazer os seus scalp trades, né? Por exemplo, podia ter dado a entrada aqui e quando chegou aqui, eu podia ter vendido e ter ganho uma porcentagenzinha rápida. Então, vai depender de cada modalidade de ganho pra você definir qual é o... Qual o período que você vai avaliar. Se eu fosse fazer um swing trade aí mais longo, eu poderia colocar num gráfico diário, né? Um gráfico diário aí pra ver. Cada candle desse representa um dia pra eu ver como é que tá a moeda durante um período mais longo. Então, vai depender aí da sua estratégia de ganho, beleza? Aqui do lado são as negociações que estão acontecendo agora nesse momento. O que tá em vermelho é a galera que tá vendendo. O que tá em verde é a galera que está comprando, tá legal? E aqui é o preço principal aqui, ó. Aqui no meio fica o preço da moeda, ó. 53 mil dólares, né? Tá variando aqui e tal, né? Fica variando muito. No caso do Bitcoin, né? São milhares de moedas que tem aqui na corretora, tá bom? Então, aqui fica esse gráfico aqui. Fica esses números, né? Que são as compras e vendas. Aqui em cima eu tenho a sigla, né? BTCUSDT. Ou seja, é o Bitcoin pareado com dólar, né? No par dólar, quer dizer. Que aí, no caso, se eu for comprar, eu teria que ter o SDT, que é uma criptomoeda pareada no dólar, tá bom? Aqui eu tenho a variação dele em 24 horas, né? Você tem noção se em 24 horas ele tá desvalorizando ou tá valorizando. Ó, no caso aqui, né? Tá desvalorizou aí uma porcentagem aqui, né? Se mais de 5% que ele desvalorizou, que ele tá negativo em 24 horas, claro, né? Que isso é muito volátil. Daqui a pouco pode estar positivo de novo, amanhã. É pra você ter um parâmetro aqui. Então, aqui ó, máximo em 24 horas, mínimo em 24 horas, volume em 24 horas do Bitcoin, né? Do BTC. E volume em 24 horas em dólar, né? Aqui é o volume de quanto que tá movimentando em dinheiro aqui o Bitcoin em 24 horas. Mais de 4 milhões, bilhões, eu nem sei aqui direito. Eu não vou ficar analisando esses detalhezinhos aqui, mas é aqui pra você entender. É, o número aqui de volume que o Bitcoin está tendo em 24 horas aqui em dinheiro entrando e saindo nele aqui. Beleza, então. Aqui é onde você vê as moedas, ó, os pares. No caso, eu tô aqui, ó, na opção de Fiat. Aqui tem várias opções. BNB, que é a moeda da casa, né? Você consegue comprar moeda e comprar e vender usando o BNB, que é a própria moeda da Binance. BTC, pra você que quer comprar moeda com os seus Bitcoins, tá legal? Você quer negociar outras moedas com os seus Bitcoins. É, eu costumo mais usar essa opção de Fiat porque eu sempre, quando eu boto um dinheiro aqui na corretora, quando eu boto o BRL, que é o nosso real, eu vou e converto, eu compro aqui o SDT. Porque eu costumo trabalhar com a moeda do SDT porque ela é pareada no dólar e o dólar tem menos volatilidade. Então eu consigo ter uma noção melhor dos meus ganhos, dos meus lucros, tá legal? Eu recomendo você fazer o mesmo. Botou um real aqui, botou um dinheiro aqui em reais, até porque o BRL, né, que é o nosso real, nem todas as moedas você consegue comprar com ele. Você vai ter que colocar aqui, converter, né, comprar o SDT e aí sim com o SDT você comprar as outras moedas. O SDT praticamente você compra quase todas as moedas aí da corretora, tá bom? Então eu sempre deixo o meu dinheiro aqui em o SDT pra eu entrar em alguma moeda, pra eu comprar alguma moeda, pra eu negociar. E aqui, né, quando você coloca aqui o SDT, você tem várias moedas aqui e você pode pesquisar aqui também uma sigla. Então se você pesquisar aqui uma sigla, CHZ, que é a moeda da Chilis, ó, aparece aqui pra mim. Aí aparece os pares, tá vendo? Se eu tenho o SDT aqui dentro da corretora, eu vou sempre vir no par o SDT. Porque não tem como eu botar aqui no par BNB se eu não tenho BNB aqui. Não tem como eu comprar, tá bom? Então eu vou sempre botar no par que é da moeda que eu tenho aqui disponível pra comprar. Ó, e aqui eu venho, aqui eu botei no gráfico diário, né, tá no gráfico de uma hora aqui. E beleza, né? Então aqui você pesquisa as moedas, né, aqui você pode deixar assim pra ver, aqui vai aparecendo conforme a valorização, ó, em 24 horas. Né, teve 30% essa daqui e tal, você vai vendo aqui, vai descendo, ó, e vai vendo várias moedas aqui. Tá legal? Aqui é em volume e variação. Aqui embaixo, ó, trades, mercados e meus traders, né? No caso eu não fiz nenhum trade aqui, não aparece aqui. Aqui vai aparecendo atividades do mercado, né, vai aparecendo aqui, ó. Ó, teve uma compra de alto valor agora no BCH, nessa moeda aqui. Teve uma venda de alto valor na XLM. Então aqui vai acontecendo as coisas, você vai vendo aqui em tempo real o que tá acontecendo no mercado, tá bom? Aqui é onde a gente mais trabalha, que é onde a gente compra e vende as moedas. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma moeda, ó, se eu quiser comprar aqui a CHZ. Claro que não vai dar pra mim comprar, porque eu tô sem, sem... Essa conta aqui é uma conta que eu botei pro canal, fiz só uns testes aqui, mas tem centavos de dólares aqui, né? Então é só pra demonstração, tá legal? Mas, por exemplo, se eu quiser comprar essa moeda aqui agora, se eu quiser comprar no valor atual dela, no valor de mercado, né, Eu posso até, por exemplo, clicar com o botão direito no mouse e traduzir pra português, pra você entender melhor. Ó, traduziu, tá vendo? Aqui temos carteira spot, né, cruzada, isolada. Sempre das carteiras spot aqui, temos limite, ordem de mercado, limite de parada. O que significa o limite? Limite é se você quiser comprar a moeda a um certo preço que você quer comprar. Por exemplo, se você não quer pagar esse preço atual da moeda, você quer comprar quando ela estiver mais barata, mais baixa, Você pode escolher um valor, você deixa em limite, e aí, ó, eu não quero pagar R$49,400, né, ó, tá até aqui, tá vendo? Eu vou clicar aqui no R$49,400, ó, tá vendo? Eu não quero comprar R$49,400, eu quero comprar, por exemplo, quando ela chegar a R$48,400. Eu quero comprar quando ela chegar a R$48,400. Então você tem como programar isso aqui dentro, isso que é legal. Você pode programar e fazer as outras coisas, fechar o computador e fazer outras coisas que ela vai comprar automaticamente. Então você programa o valor que você quer comprar mais baixo, aí você tem que estar em limite, né, claro. Com o programa o valor, bota o valor máximo que você quer comprar, né, por exemplo, se você está com R$10 aqui, geralmente a maioria das moedas você só compra acima de R$10, tendo acima de R$10 aqui dentro, de 10 USDT, tá legal? Então, por exemplo, você está com R$10 aqui, ou R$100, vamos botar R$100, estou com R$100 aqui dentro. Se eu quero usar todos os meus R$100 para comprar ela, eu deixo 100%. Se eu quero usar só a metade, né, eu tenho R$100 aqui na corretora, eu quero usar metade para comprar a CHZ quando ela chegar a R$48,400. Então você bota 50%. Então aqui você vai definir qual a quantidade que você vai comprar, né, que você vai usar o seu dinheiro para comprar, beleza? Então você define aqui, definiu, clica em comprar, que vai ficar programado aqui embaixo, ó, a sua ordem de compra. E aí quando a moeda bater esse valor que você programou, pum, automaticamente vai comprar para você, mesmo que você não esteja no computador na hora. Tá legal? Isso que é o bom, que você pode fazer isso, né, e trabalhar e fazer outras coisas. Quando você for ver, ela já fez a compra aqui no valor que você programou. E para vender é a mesma coisa. Se você, de repente, comprou a moeda, ah, eu quero vender, ó, eu comprei a R$49,400. Um exemplo, né, comprei a R$49,400, eu quero vender quando ela chegar a R$60. Vou botar aqui, R$60. Eu tô falando os números aqui, mas só para você ter noção de como que funciona, tá bom? É 0,06 centavos, né, R$60 que eu falo porque eu arredondo aqui para ficar mais fácil a leitura, para você entender do que eu estou falando. Mas muita gente no canal aí, né, vai, não, não é R$60, é R$60, tem gente que é chata pra caramba. Mas aqui é só para você entender, tá legal? É 0,06 centavos, no caso, né? Aqui é 0,60 centavos, tá bom? Tem gente que é meio enjoada aí e fica querendo corrigir. Mas é só para você entender aqui a lógica que eu tô explicando para você. Ah, eu comprei a R$49, né, centavos, eu quero vender quando chegar a R$60 de dólares, tá? É de dólares aqui, que tem gente também chata no canal aí que vem falar, não, não tá R$60, tá? Um, dois reais, não sei quanto, é dólares. Eu sempre trabalho no par, o SDT pareado no dólar, tá bom? Então, ó, eu quero vender quando chegar a R$60 para eu ter um lucro. Aí você programa aqui, deixa limite, né, programa aqui, bota aqui se você quer vender tudo ou se você quer vender só metade, que às vezes você quer vender metade e para caso ela continuar subindo, você continuar lucrando com o resto. Então você programa aqui o que você quer vender, clica em vender, pronto, vai ficar a ordem programada aqui embaixo. E aí quando ela bater o valor que você programou, pronto, vai fazer a venda e você vai lucrar aí automaticamente, beleza? Muito top. Agora, caso você queira comprar no preço de mercado, ah, eu quero comprar nesse preço agora, eu quero comprar agora aqui, tá baixinho, vou aproveitar. E aí você vem na opção de mercado, ó, coloca em ordem de mercado. E aí você coloca se você quer comprar o valor total, né, ou metade do seu dinheiro, qual quantidade de dinheiro que você quer comprar. E aí clica em comprar, pronto, na hora vai comprar aí. E beleza, mesma coisa vender, aí você comprou agora, daqui a pouco você entrou e ela tá alta, você quer vender no valor que ela tá ali no momento. Mesma coisa, você deixa o mercado, clica aqui, faz a venda e pronto, realizou o seu lucro aí, show de bola, tá bom? Aqui em limite de parada já é uma coisa mais avançada, é uma parada mais avançada, que é assim, é pra você evitar algumas perdas. Por exemplo, a gente usa muito limite de parada pra poder fazer um stopzinho nas moedas que a gente compra. Vamos dar um exemplo rapidinho pra você ver se você entende. Se você comprou a moeda a 49,400 e aí ela acabou descendo, desvalorizando e você, e de repente ela pode ter um dump muito grande, você não quer perder muito o seu dinheiro, você pode colocar um stopzinho. Então você pode colocar, por exemplo, pra quando ela chegar, por exemplo, em 45 centavos. Ah, quando ela chegar em 45 centavos, se ela tiver um dump muito grande, que ela chegar em 45 centavos pra fazer a venda automaticamente, tá bom? Então você programa um stopzinho aqui, aqui em limite, é só pra o seu stop não passar batido, de repente não contabilizar. Então, por exemplo, eu posso botar aqui 45 centavos e aqui em limite você pode botar 44, por exemplo, 44,400. Que é pra quê? Pra entre 44 e 45 centavos, a sua ordem ser executada de venda pra que você não pegue um dump muito grande. Isso já é uma coisa mais avançada, caso você esteja começando agora totalmente iniciante, mas fica um pouco difícil você entender no momento, mas mais pra frente, se você se aprofundar, você vai entender melhor. Então se você comprou 49, um exemplo, 49 centavos, ela acabou desvalorizando e você não quer perder muito dinheiro, você quer fazer uma venda ali no automático pra você não pegar um dump muito grande, não ter um prejuízo muito grande, Se você programar isso daqui e tudo direitinho, quando ela bater entre 44 e 45 centavos, ela vai fazer a venda automaticamente, você vai ter um prejuízozinho, mas vai ter um pequeno prejuízo. Por exemplo, se ela cair lá pra 30 centavos, você teria um prejuízo muito maior. Então tem chance de você fazer uma venda, assumir um pequeno prejuízo, para lá embaixo você recomprar de novo e ter o seu lucro novamente. Então são estratégias pra você, nesse caso, perder e não perder tanto. E é isso aí, são coisas avançadas que muita gente não sabe e por isso que perdem muito dinheiro. Acho que é a galera que não se prepara pro mercado. Por isso que eu sempre recomendo, vai trabalhar, adquire um bom curso, faça conforme eu fiz, que eu adquiri o curso Segredos do Bitcoin do Ronaldo Silva, onde eu aprendi tudo isso e mais um pouco, tá legal? Não tem como te explicar tudo o que eu aprendi aqui porque vai ficar muito longo. Mas tem coisas avançadas que evitam você perder muito dinheiro e é sempre bom ter um conhecimento por causa disso. O link vai estar na descrição também pra você poder se tornar aluno, caso as vagas não estejam abertas agora. Se cadastra lá pra ser avisado pra próxima turma. Beleza, né? Vamos continuar aqui então. Só pra você entender melhor, né? Aqui eu já passei pra você como é que compra, como é que vende aqui, algumas coisas até mais avançadas. Show de bola, vamos continuar aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem problema se você é iniciante e você quer aprender. Aqui, ó, compra cripto pra você comprar suas criptomoedas. Bem tranquilo, ó. Vem aqui em depósito bancário. E aqui você faz a compra da sua criptomoeda. Eu, no vídeo que eu fiz no canal, né? Que eu falei pra você no início do vídeo, que eu ensino a fazer o cadastro na Binance, eu também ensino você comprar, você depositar, na verdade, quer dizer, você colocar um dinheiro aqui dentro da Binance. Então você assiste ele lá que você vai aprender isso, tá bom? Mas é por aqui que você faz, ó. Tá a opção de dinheiro, BRL. Você coloca a quantia que você quer depositar aqui, né? E aí coloca os seus dados aqui embaixo. Tudo direitinho, faz um Pix. Tem que ser da sua conta, no mesmo CPF seu, no mesmo CPF aqui que você tá com o cadastro na Binance. E aí pronto, rapidinho cai aqui dentro o dinheiro da Binance. Mas assiste outro vídeo que eu explico com mais detalhes essa questão de depositar grana aqui dentro, tá bom? Tem como depositar com cartão de crédito também, saldo de caixa, transação P2P. Mas eu nunca fiz. Eu só deposito aqui no depósito bancário através de via Pix. Eu vou aqui com o meu celular, eu tenho o meu aplicativo do banco. Eu rastreio aqui o QR Code, né? E aí rapidinho bate aqui, cai aqui dentro. E daqui a pouco, em menos de 5 minutos, já tá dentro da Binance o dinheiro, tá bom? Aí vem o e-mail falando que foi feito com sucesso, depósito e tudo mais. Aqui em Mercados já é uma outra opção de ganho que é Mercados Futuros, tá legal? Aí você tem que ativar e tudo mais. Ó, a sua conta ainda não habilitou o Trade Futuros, né? Então é uma coisa mais avançada. Recomendo você não trabalhar, você que é iniciante, não trabalhar com Mercados Futuros agora. Só tendo um conhecimento bem legal porque é um mercado, é uma estratégia de ganho ainda mais arriscada, tá bom? Porém, claro, tudo que é mais arriscado você ganha mais, você pode ganhar mais. Mas, recomendo você ter conhecimento no assunto pra poder trabalhar. Trade, né? Aqui tem a opção de Trade, é converter. Aqui você pode converter moeda de forma mais fácil. Se você tem o BRL, você vai aqui e converte em um SDT, por exemplo. Vou clicar aqui pra você ver. Ó, aqui é bem mais fácil pra você converter a sua moeda. Botou aí um dinheiro aí na Binance? Beleza? Botou R$100 aí na Binance, um exemplo? Botou R$100, caiu já na Binance? Você pode vir aqui em Trade pra ficar mais fácil pra você, ó. Aí você pode converter. Bota aqui BRL, por exemplo, né? Vou botar aqui P, BRL, ó. Eu quero converter de BRL, aí você bota o máximo que você tem aqui dentro, né? Se você quer converter tudo, para o SDT, entendeu? E aí, clica aqui em converter, pronto. O seu BRL virou o SDT e aí você consegue comprar várias moedas aqui que você quiser pareado no dólar. Tá beleza? Bem mais fácil aqui pra você converter quando você coloca um dinheiro aqui dentro. Clássico avançado, margem, conta P2P, eu não mexo nisso daqui. Finanças também, não ainda futuquei muito isso daqui. Tá vendo, ó? Tem mais, você pode dar uma olhada depois com calma, empréstimo de criptomoedas, essas coisas assim. Eu não mexi com isso. Tá legal? Aqui em carteira é onde fica, né? As suas cripto. Tá legal? Então aqui tem visão geral, Fiat Spot, margem e tudo mais. Então quando você clica aqui em Fiat Spot, nessa opção de carteira, aí você consegue aqui ver, você acompanha, né? Como que está sendo aí o seu patrimônio, né? Os seus investimentos, tá legal? Aqui em PNL fica aqui se você teve um saldo negativo, positivo, né? Se você lucrou, se você perdeu. Aqui fica o seu valor aqui em Bitcoin, de quanto você tem. Sempre parei no Bitcoin aqui, tá bom? Então aqui fica todo o seu saldo aí, que tudo que você trabalha de investimento aqui dentro vai ficando aqui. Aqui embaixo aparecem as moedas que você tem, tá bom? Aparece tudo aqui embaixo as moedas que você tem aqui disponível, que você tem investimentos nela, né? E aí você consegue acompanhar os seus ganhos, as suas perdas aqui nessa opção de carteira Fiat Spot, beleza? Aqui você consegue depositar, retirar, transferir, Wallet Direct e o histórico da carteira, beleza? Aqui tem a aba ordens, né? Que você tem também mais umas coisas aqui, que eu não costumo mexer muito também. Aqui você consegue ver a sua conta, e aí tem a aba de segurança, identificação, tudo direitinho aqui também. E você pode clicar na opção de sair. Aqui nesse sininho é onde tem os alertas, né? Da Binance, tá vendo? Sempre tem os alertas aqui, ó, de depósito feito com sucesso e tudo mais. Você pode acompanhar por aqui também. Aqui o download pra você baixar o aplicativo no seu celular. Aqui a opção de português, né? Porque eu deixei em português aqui. E o SD, que eu costumo deixar pareado em dólar, tá legal? Eu sempre gosto de ver aqui em dólar. Tem gente que gosta de botar BRL, né? Pra acompanhar os ganhos em reais. Eu gosto de deixar em dólar mesmo, tá bom? E é isso. Eu creio que eu mostrei pra você aqui as opções mais importantes aqui dentro da maior corretora do mundo, que tem uma das maiores, né? Que é a Binance. Então esse foi o passo a passo aqui sobre a corretora Binance. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo desse vídeo, porque eu posso, através do seu comentário, da sua dúvida, fazer um vídeo no canal aqui, explicando essa dúvida, tá legal? Então se ficou alguma coisa, alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo do vídeo, que é muito importante pra mim, tá legal? Deixa o like no vídeo também se você não deixou. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? E compartilha esse vídeo aí, ó, nas suas redes sociais, no seu Face, no grupo do WhatsApp. Compartilha pra estar ajudando as pessoas a entenderem melhor sobre a corretora Binance. O link de cadastro dela vai estar na descrição do vídeo também. É só você procurar aí, clicar no primeiro comentário fixado. Vai estar também aí um e-book gratuito, que vai te ajudar muito nesse mercado de Bitcoin, tá bom? E também vai estar aí o link do curso que eu fiz, que é o curso Segredos de Bitcoin. Dá uma olhada lá se ainda tá com vagas abertas. Se não tiver, deixa o seu cadastro lá pra você ser avisado das próximas turmas. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus